Eu tô aqui no carro esperando a minha esposa, que foi ali no mercantil, e a porta tá fechada, né, do carro. E a pessoa que estacionou aqui do lado, ó, tá saindo agora, ela bateu a porta nesse carro aqui. Ela olhou por um lado e pro outro e seguiu reto, né? Depois que ela saiu, eu vi, não aconteceu nada, mas gerou aqui uma reflexão. Deixa eu fechar aqui o vidro pra eu compartilhar com você, né? Ó, já vai chegar outra pessoa. Será que ela vai bater também? Pra garantir, eu vou deixar o vidro aberto, pra ver que tem gente no carro, peraí. Pra garantir, é bom deixar sempre o vidro aberto, né, pra pessoa ter o que eu vou falar agora, né, que é a reflexão. Então, opa, o carro anterior parou, bateu na porta, olhou por um lado e pro outro e saiu. E eu me pergunto, quando você tá sendo visto por alguém, tá sendo avaliado, você tem um comportamento. Quando você tá sozinho, você tem a sua essência. A sua essência diz muito sobre você. É o que você faz quando os outros não estão percebendo, não estão te avaliando naquele momento, né? Isso diz muito sobre vários aspectos da nossa personalidade. Fazer a coisa bem feita, zelo, honestidade. Esses aspectos relacionados ao trabalho intelectual também podem se conectar. Eu, recentemente, li um livro chamado O Trabalho Intelectual, que é um livro do autor Jean Guitton. Esse livro é voltado para as pessoas que, mesmo diante do estresse da vida, não abriram mão de ler, de escrever, de produzir e, sobretudo, de pensar intelectualmente. Quando pensamos sobre isso, né, dentro do contexto da minha profissão médica, é muito necessário ter uma vida intelectual, de atualizações, portanto, de estudos e de reflexões, além porque os estudos, às vezes, vêm um pouco sem filtro. Você precisa filtrar para saber qual nível de evidência daquilo, para aplicar junto aos pacientes. Então, ler, produzir textos, por exemplo, ou vídeos como esse aqui, e pensar, é algo necessário para várias profissões. Eu fiz um resumo sobre esse livro, A Vida Intelectual, sobre o que você faz de excelência quando os outros não estão vendo você, e como manter um desenvolvimento e uma ascensão intelectual ao longo da vida, que vai possibilitar você enxergar coisa que outras pessoas não enxergam, fazer algo, fazer um trabalho de excelência, enquanto outras pessoas não estão te observando, te auditando. Se você pensa sobre isso, quer refletir um pouco mais sobre isso, eu te convido a acessar esses meus comentários sobre o livro A Vida Intelectual, que vai estar o link junto a esse vídeo, pois esse é um livro que está dentro do meu clube de leitura. Surgiu a ideia de gravar, portanto, agora porque a pessoa bateu aqui no carro, olhou por um lado e para o outro, ninguém estava vendo, né, não sei se tivesse acontecido algum dano no carro, se ela ia esperar o dono chegar e tudo. Mas, você busca a excelência quando os outros não estão vendo? Você tem honestidade quando os outros não estão vendo? Como é que está o desenvolvimento da sua vida intelectual? Da sua capacidade de ler, produzir, escrevendo ou vídeos? E, sobretudo, de pensar criticamente? Clica no link que está junto a esse vídeo e você vai ter uma nova visão sobre esse tema. A gente se encontra do outro lado, dentro dessa aula do meu clube de leitura. Até lá!